Estamos aqui na Queda Livre do Paraquedismo, para saltar de paraquedas. E temos esse ilustre casal aqui, que vieram fazer o primeiro salto. Aqui temos o Carlos e a Daphne. E aí Daphne, tudo bem? Nervosa. Não, agora não está bem não. Estou nervosa. Está bem sim, se está nervosa está normal. É. Você não está nervoso, então não está normal. Você vai jogar de um avião pela primeira vez, tem que estar meio nervoso, meio calmo, meio tranquilo. E curtindo a parada. Galera, é nóis! Vamos lá! 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 Vai voando! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilha, até o próximo, cadê a esposa, vamos encontrar com ela, ela tá ali né, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tá ali, e aí garoto! Vai lá, dá aquele abração, dá pra não pisar no paraquedas, valeu casal, dá pra não machucar o olho, você gostou? Gostei! Parabéns viu! Parabéns, bem-vindo a queda livre, bem-vindo ao mundo para aquedista, dá um beijinho aí ó! É logo de UDI, é logo de UDI, é logo de UDI, é, nossa! É o bagudão, é UDI, tá mandando geral! Tchau! 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 Tchau!